Fala gente, e aí? Gente, hoje eu tô gravando aqui pro lado de fora de casa, não é por acaso, tá? É, eu tô ouvindo falar do protetor solar toque seco da Eucerin, fator 60 com proteção UVA e UVB. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês, eu gostei dele, eu gostei, tá? É, ele é, ó, Sun Creme, Sun Creme Gel, óleo control, toque seco, facial, minha pele oleosa. A minha pele, ela é extremamente oleosa, principalmente a região T, né? E ele se deu muito bem com a minha pele, ele não, é, ele não deixou a minha pele mais oleosa, ele não deu espinha na minha pele, tá? Realmente, ele tem um toque seco, tá? Não transfere. É, a minha recomendação pra vocês, aqui, aonde o rosto da gente é mais seco, né? Mais seco, vocês reaplicam a cada, de 3 a 4 horas, tá? Vocês vão ver aí, de 3 a 4 horas aqui, vocês reaplicam ele pra ele ter uma eficácia melhor. Agora, já, aqui na região T, de 2 em 2 horas, tá? Porque aqui, daqui a pouco, começa a transferir. Mas começa a transferir pelo fato que o meu rosto é muito oleoso. Mas ele segura bem a oleosidade. A hora que ele seca mesmo, na pele, se você fizer assim, se você esfregar, você até sente. E ele sai, sabe? É, então, é, e quando vocês enterem na piscina, ou soarem muito, reaplica também, tá, gente? Porque ele é um protetor. Ele é um protetor, ele não é um bloqueador. E até bloqueadores, é, dependendo da marca, você precisa reaplicar após piscina, após sudorese, por não ser a prova d'água. Tá bom, galera? É, eu gostei, eu recomendo pra vocês. E eu vou pegar a câmera aqui. E vou, gente, tá um sol da moléstia aqui. E vou pôr meu rosto no sol, só pra vocês verem. Um pouco. Ó, esse brilho, é um brilho normal. Do rosto, tá? É, é o brilho da luz. Ele tem um toque seco. Se eu não estivesse usando ele, ou se eu estivesse usando um protetor comum, nossa, minha cara estaria iluminada. Sabe? Tipo assim, você tava olhando pra câmera, tava tudo brilhando, você tava praticamente cego, de tanta oleosidade, sabe? Ou, é por causa dos outros filtros solares. Então, gente, eu recomendo sim, tá? Ele é muito bom. Eu gostei. E se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, tá? Gente, ó, me segue lá no Instagram, arroba paulopersareal. Que eu tô sempre postando, que eu trabalho com vendas, né? Tô sempre postando as coisas lá. É, umas postagens legais, de baralho cigano também. Faço algumas leituras. É, e espero ter ajudado vocês. Curte aqui, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a produzir conteúdos melhores. Tá bom, gente? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.